Meu nome é Beatriz, eu nasci no interior da Bahia e nesse lugar onde eu nasci era um lugar de muita miséria, muita pobreza. E eu fui criada pela minha avó materna e cresci num lar de brigas, discussões. Eu me sentia abandonada porque não tinha pai, não tinha mãe. A minha cabeça não conseguia entender o porquê que os meus pais tinham se separado. Eu me comparava com as outras pessoas e via que eu era inferior. E sofria também com o preconceito por cor, por ser pobre. Então aquilo vai colocando coisas na sua cabeça. E o primeiro preconceito foi pela minha cor. E o segundo foi por a gente ser muito pobre. A gente era a família mais pobre da rua. Eu não olhava no espelho. Eu não tirava fotos. Se fosse tirar foto, eu saía. Eu me sentia um lixo por causa do que as pessoas falavam e eu acreditava no que elas falavam. Essas coisas, você é negra e tal. Então aquilo me prejudicava emocionalmente, mas eu não falava. Estava tudo dentro de mim. Então aquilo ia entrando no meu coração como se eu fosse um ser desprezado. Então esse complexo gerou em mim uma depressão. Eu gostava de ficar só. Não queria que ninguém me cumprimentasse, que ninguém falasse comigo. Me trancava no meu quarto e queria chorar. Porque doía. A dor na alma, ela é uma dor como se fosse física. É como se doesse o coração, digamos assim. Ela é como se você tomasse uma pontada, uma dor física. E você se agacha para ver se aquela dor diminui. Então esse meu agachar para ver se a dor diminui era dentro do quarto. Apagava a luz e eu ficava lá chorando. Tudo que eu tentava para aliviar, não resolvia. Primeiro eu comecei a beber. No pico da dor da alma, eu tentava me matar. Era uma voz. Se você morrer, o seu problema se resolve. Então eu fui na cozinha, peguei uma faca e quis enfiar ela na barriga. Depois eu pensei, não, acho que é melhor eu cortar o pulso. Porque daí se eu cortar o pulso, eu acho que eu vou morrer. Porque vai ficar sangrando, não tem ninguém em casa. Só que aí como chegou gente, aí eu parei. E falei, eu vou esperar uma outra oportunidade. E vou tentar novamente. E aí eu fui, peguei os remédios que a minha avó tomava. Vários remédios que tinha em casa comprimidos e tomei. Deitei para aguardar a morte. Falei, vou morrer e vai acabar o meu problema. Aí acordei e fiquei chateada. Porque para mim era um absurdo que nem a morte funcionava para mim. Falava, também eu sou burra, não sei tentar a morte. Eu queria que a dor passasse. Quando a dor apertava, eu só queria que ela passasse. E a única coisa que me vinha à cabeça para que ela passasse era a morte. Porque eu nunca tinha ouvido falar que Deus podia resolver meu problema. Deus, as pessoas diziam para mim que Deus estava me punindo. Aquilo era um karma que eu tinha que passar. Eu nasci, cresci nesse meio. Falando, ah, você não foi boa na outra vida. Então agora você tem que pagar. Aí quando você morrer e nascer de novo, então aí sim você vai ter uma vida melhor. Você está pagando o que você fez em outra vida. Minha mãe frequentava a Igreja Universal e me fez o convite. Daí eu vim, meio sem querer, mas vim. Quando eu cheguei na reunião, o pastor falou sobre um Deus que se importava comigo. E aquilo me chamou a atenção e eu esqueci as outras coisas e passei a prestar atenção no que ele estava falando. Falei, olha, você não gosta da sua vida. Você quer dar um fim nela. Então por que você não pega essa vida que você não gosta e você coloca na mão de Deus? Porque Deus pode te ajudar a resolver esses problemas que você enfrenta. É só você vir aqui no altar e entregar a sua vida. Aquilo trouxe esperança. Até então eu nem sabia o que era esperança. Era só uma palavra para mim. Mas trouxe uma esperança de alívio. Então eu falei, eu vou lá agora. E fui. Quando eu cheguei lá na frente, o pastor falou, fala com Deus o que você está sentindo, o que está aí dentro de você. Que Deus vai vir e vai te ajudar. Me pareceu um pouco loucura, mas eu falei, não, eu vou fazer o que ele falou. Então eu falei com Deus. Eu falei, olha, se você existe, Deus. Você até agora não se importou comigo. É o que eu acho de você. Eu acho que você privilegiou alguns que nasceram brancos, que nasceram em famílias ricas, que tem pai e tem mãe. E pegou e me jogou ali como se eu fosse lixo. Por que isso eu sou tratada como lixo? Fui sincera. E imediatamente ele falou comigo. Ele falou, eu te amo. Foi só isso que eu ouvi dele. Esse amor de Deus, ele supriu aquela falta que eu tinha dos meus pais, imediatamente. Aí, não, tudo bem, meus pais não estão comigo hoje, mas Deus me ama. Então eu posso contar com ele para resolver esses problemas que eu estou enfrentando. E ele vai me ajudar. Ele está comigo. Imediatamente, quando eu ouvi de Deus que ele se importava comigo, aquela dor saiu. Eu só queria alguém que se importasse comigo e eu entendi que Deus se importava comigo. Então, ele falou para mim, só obedeça. Era como se eu estivesse carregando um saco de cimento nas costas e alguém tirou. Eu fiquei leve. Quando eu fui para casa, os problemas ainda estavam lá. As brigas, as confusões. Mas eu já não era a mesma. Eu não me importei mais com aquela situação porque eu olhei para ela e falei, essa situação eu vou vencer, Deus vai me ajudar. Aqui agora eu vou fazer minha oração e eu vou dormir com o meu Deus. Então eu orei e fui dormir. E dormi a noite inteira, que antes eu não dormia. E acordei no dia seguinte, ainda estava leve. E pensei, é evidente que Deus existe. Não tem mais por que eu questionar isso. Eu vou, a partir desse momento, eu vou me entregar 100% para Deus. Eu comecei a frequentar as reuniões todos os dias. Eu não podia ir só uma vez. E às vezes eu queria ir em várias reuniões. E quanto mais o pastor falava, mais eu queria fazer o que ele estava falando. Então o pastor falou, olha, você entregou sua vida para Jesus. Ótimo, agora você precisa se batizar nas águas. Porque quem crer e for batizado será salvo. Aí eu pensei, mas salvo do quê? Aí ele explicou que era salvo da condenação. Do inferno, né? E aí eu falei, eita, eu não quero ir para o inferno. Então eu vou me batizar. Então eu fui, me batizei nas águas. E aí quando passou aquele dia, o pastor falou assim, olha, tudo bem. Quem crer e for batizado será salvo. Mas você precisa receber o Espírito Santo. Porque senão você não vai aguentar as pressões do mundo. E aí eu refleti dentro de mim. E vi que realmente, eu ia para casa e eu não discutia mais. Eu não brigava mais. Mas era difícil. Então eu comecei a buscar. Comecei a querer entender quem era Deus. Comecei a ler a Bíblia em casa. O que o pastor lia lá na reunião, em determinada passagem, falava, leia quando chegar em casa. Eu chegava em casa, eu ia ler. Não ia dormir sem orar. Acordava de manhã, não saía de casa sem falar com Deus. Sem ler um versículo para poder ir trabalhar. Eu vim para a reunião de quarta-feira na igreja. E eu falei, vai ser hoje. Aí o pastor falou assim, você que deseja receber o Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí eu não fui para buscar. Eu não fui para orar. Eu não fui para pedir. Eu fui para buscar, para pegar mesmo o Espírito Santo para mim. Aí eu fui lá na frente. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha Deus, eu sei que o Senhor está aqui. É uma promessa sua. Eu quero cumprir na minha vida. Se o que esse homem está falando é verdade, então o Senhor tem que entrar dentro de mim. Eu tenho que ter essa experiência particular com o Senhor. Porque se eu não tiver, é certeza que mais cedo ou mais tarde eu vou te deixar. Não fui para um talvez. Eu fui para um certamente eu vou receber o Espírito Santo. E eu recebi. Foi uma certeza muito maior do que a primeira. Foi uma certeza de que Ele estava comigo todos os dias a partir dali. Eu não precisava mais ter medo nem me preocupar com nada. E eu lembrei de tudo o que eu passei. Todas as coisas que eu fiz de errado, mas também tudo o que eu sofri para chegar até ali. E eu dei graças a Deus pelo meu sofrimento. Porque talvez se eu não tivesse sofrido assim tão jovem, eu não teria encontrado Jesus. Então eu fiquei feliz. Porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe. Mas eu tinha ali então o Espírito Santo. Perdoei. Eu já tinha perdoado e nem tinha pensado muito nisso. Eu perdoei eles. Passei a ter certeza que o Espírito Santo estava dentro de mim. Não foi choro. Não foi a música. Foi a certeza. Só isso. Eu sou com você. E eu permiti tudo isso para você chegar até aqui. Talvez se você não tivesse sofrido, você não ia ser salvo. Então eu falei, ah, então tá bom, maravilha. Não tem problema. O que passou, passou. Eu vou em frente agora. Daí eu comecei a falar para todo mundo. Eu comecei a falar do que Deus fez na minha vida. Porque era impossível. E eu sei que a pessoa que tem depressão, que a pessoa que tem um problema, ela tem de pior. Na minha opinião, que a pessoa que tem um problema, uma depressão, o que ela tem de pior é a falta de esperança. Só que hoje eu viro para as pessoas e falo, tem um jeito para o teu problema. Se você fizer o que eu fiz, se você entregar a sua vida para Deus de maneira sincera, então essa dor, ela acaba. Com todas as dificuldades que eu enfrento no dia a dia, eu sou feliz. Eu não me importo se acham que eu sou negra. Isso não faz diferença na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo. Não tenho vergonha de falar com as pessoas mais. Amo tirar fotos. Eu quero sair em todas. O Espírito Santo me mostrou o caminho que eu tinha que seguir para poder ter a minha vida realizada. Foi aí que eu conheci o meu marido. Que graças a Deus é um homem de Deus. A gente construiu a nossa família. Um lar de paz, de tranquilidade, sem confusões, sem brigas. A gente se dá bem. A gente se ama. E fora a vida amorosa, a gente também conseguiu resolver uma questão financeira, né? Que às vezes eu não tinha nem o que comer. Graças a Deus, hoje a gente tem para a gente. E se quiser ajudar outra pessoa, a gente ajuda. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é falar para Deus. Meu Deus, me ajuda. O que eu faço hoje? Se eu vou fazer alguma coisa na minha casa, ou no trabalho, ou aqui na igreja, meu Deus, como eu devo fazer? Porque às vezes a gente pensa que está fazendo certo, mas não está fazendo certo. Deus é que sabe o que é certo. Então eu aprendi a colocar o meu dia, a minha vida, na direção do Espírito Santo. Ele é tudo. Se eu acordo de manhã e penso o Espírito Santo não está feliz comigo, se vem esse pensamento, mesmo que ele seja lá longe, então eu já sei que eu tenho que acordar de manhã, me trancar num lugar, buscar o Espírito Santo, porque sem ele não dá para fazer nada. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Ele é o centro da minha vida, na verdade.